Aquela é Regina George, é um mal em figura de gente. Ela parece uma garotinha egoísta, traiçoeira e descarada, mas na verdade ela é muito, muito mais do que isso. Ela é a abelha rainha, uma estrela, as outras duas são os angões dela. Regina George, como é que eu posso começar a explicar Regina George? A Regina George é perfeita! Ela tem duas bolsas de pele e um carro importado prateado. O cabelo dela está seguro por 10 mil dólares. Soube que ela faz comerciais de carro, no Japão. O filme que ela gosta mais é Marcação Cerrada. Ela até conheceu Joe Stamos no avião. E ele disse que ela era linda. Um dia, ela me socou no rosto. Isso foi irado.